O Gal, sabe o que é pior? Tem um rolê, nesse caso do Rainbow Six, que tem a bolsa da Ubisoft e tal, né? Que dá todo o suporte para os times de Rainbow Six e os números das redes sociais contam aí para ver qual o seu tier. Você é tier 1, tier 2, tá ligado? Sério? Tem todo esse drama aí, sim. Pô, então a Lodi tá moscando aí. Então, tipo, faz todo o sentido de estar junto ali, tudo junto do BBR para contar tudo junto, tá ligado? Mas tem um rolê que eu não entendo, que é assim, tipo, esse daqui não é farpas, tá? Porque senão a galera... É, não é, não é, não é, não é. É que assim, o pessoal às vezes fala, eu sempre vejo esse comentário, porra, olha o CS, todo mundo fala que é jogo morto, tá aí há 20 anos. Olha o CS, vai acabar, não acaba. Olha o CS, porra, se a Valve fizesse alguma coisa, aí de repente é um milhão assistindo final de MK Tovice, batendo recorde no Major, e todo mundo só quer saber do Last Dance. Ah, mas imagina se a Valve fizesse alguma coisa, e a Valve, ela não faz nada, nada. Aí, tem várias outras empresas de publisher, de FPS, que faz tudo, e você não quer assistir, cara. E você não quer assistir, aparentemente, o que conta é se o jogo é bom, velho. Não é inacreditável isso? Eles não fazem propaganda, eles não fazem outdoor, eles querem que se foda a sua rede social, eles não estão nem aí pra você, eles nem te conhecem. E porra, mano, todo mundo quer assistir, velho. Não é um bagulho louco isso do CS, velho? Não, mas é óbvio, é óbvio, não é tão óbvio. Eu acho que, às vezes, se o Gaben ficasse fazendo propaganda e falando, joga o meu jogo, joga o meu jogo, você ia falar, sai fora, gordão, vou jogar outra coisa. Ia jogar outra coisa, velho. Por que que esse cara tá pedindo pra eu jogar o jogo dele? Deve ser ruim isso aí, deve ser ruim. O CS tem essa parada de, tipo assim, velho, eu não sei o que que eles fazem, mas o não fazer nada deles é diferente, velho. É a tática deles, então o time de marketing senta lá e fala, o que que a gente vai fazer? É que, às vezes, é só fazer um trabalho bem feito, eles fizeram um jogo bem feito. E acabou. Eu acho que nem deve ter esse time de marketing, não, né, que ele é muito, tipo... Nem que time de marketing, velho. O CS? Será, não? Pra fazer o quê? Que time de marketing é esse, velho? Time de marketing? Você tá de brincadeira, né? Que time de marketing, velho? Eu acho que não tem nem uma pessoa... Eu acho que deve ser algum programador... Deve ter algum programador que gosta de... Que o pôr na plataforma? Que gosta de marketing e ele também é responsável pelo marketing. Eu acho que é tipo isso, velho. Deve ser um programador que também faz alguma coisa de marketing. Fala, pô, porque... Caramba, velho. Nunca anunciou em nada. Nunca apareceu em nada. É muito bizarro. Nunca teve uma propaganda. Nunca, tipo, não tem um outdoor. A caixa, sai a caixa, não sai em lugar nenhum. Você não pega uma propaganda no YouTube. Entra no Twitter, não tem nada ainda, né? Nada. A notícia. Saca, velho? Tipo, não existe esse time de marketing, velho. Você não é o pior time do mundo. Cara, é muito bizarro. Não existe, velho. O pior que se pá é verdade, velho. Cara, eu fiz uma... Quando a gente fez o Tribute Major, eu contei que eu conheci um funcionário da Valve, que ele queria conversar comigo e tal. E ele era tipo um programador que também tava cuidando de umas paradas do campeonato, saca? Ele também era um... Tipo assim, eu acho que só existe o programador que faz umas coisas a mais, saca? Tipo, fazendo por conta própria, porque ele tem uma autonomia ali. Exatamente, velho. Caramba, velho. Ah, mas ó, essas paradas que eles fizeram, aqueles videozinhos, tá ligado? The Jungle. Sabe esse videozinho que eu tô falando? Sim. Então, isso aí é uma estrutura aí de marketing. Nossa, que... Então, é foda. Eu acho que eles contratam... Foi meio uma dara. Eu acho que eles contratam uma empresa, velho. Eu acho que eles contratam uma empresa que nem manja tanto, sabe? Tipo, é impossível ser alguém, assim, pá, saca. É, não, isso é verdade, velho. É impossível, velho. É impossível... Eles não têm esse time de marketing, Naki. Até quando eles tentaram acertar, nessa parada...